Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. O negócio é o seguinte, o pessoal tá perguntando como é que tá o modo online do Forza Horizon 4, tá? Depois que lançou o Forza Horizon 5. Então, eu resolvi convidar alguns amigos pro comboio pelo aplicativo do Xbox, tá? Quem é da Steam e Xbox jogam juntos, tá? Todas as plataformas. Eu convidei, primeiramente, quem é uma corrida em comboio. Eu entrei em uma corrida, a galera aceita o convite e todo mundo corre junto. Mano, eu vou ser bem sincero quanto ao modo online, tá? Em corrida de comboio, onde você convida os seus amigos pra participar das corridas, eu acho que varia muito da localização da pessoa, tá? Se você jogar com alguém que mora fora do Brasil, vai ficar lento, tá? Tem que ter um pouco de paciência. Se você é apressado assim como eu, é meio chato. Você consegue convidar a galera toda, tá? Só que aí, o jogo, ele fica meio que carregando, carregando. Aí, o pessoal aparece. Depois que a galera aparece, que você consegue entrar em qualquer evento, tá? Tem como fazer aquelas sequências de corridas também, que você cria no mapa as sequências. O pessoal criou, né? O nosso amigo Ijoko lá tinha criado uma sequência de corrida, que é muito fácil, um recurso que tem aqui e não tem no Forza Horizon 5, tá? Que é tipo assim, você chama a galera, convida a galera pelo aplicativo do Xbox, a galera entra no seu comboio, você vai lá em Aventura Personalizada, crie sua própria aventura. Na aba do modo online, tá? Quando você aperta o botão Start. Aí, você pode selecionar as pistas, todas as pistas do mapa. Todas não, né? Acho que a corrida de rua não tem como selecionar, que é uma coisa que eu não consegui entender desde o lançamento. E assim, nesse modo, só tem corrida em equipe, tá? Equipe azul contra equipe vermelha, que é outra coisa que eu também não entendi, porque não resolveram isso. Fora esse probleminha de lentidão, tá rodando de boa, tá? O modo online, inclusive, eu entrei no modo aleatório, né? Que o pessoal, cara, não é tão intuitivo aqui o modo online pra galera acessar, né? Pra muitos jogadores é bem intuitivo, mas pra alguns não é, tá? Tanto é que eu fiz um vídeo de como acessar o modo online do Forza Horizon 4, deu mais de 25 mil visualizações, só pra você ter ideia. Mas, mano, é muito simples, cara. Entrar na aba online lá, tem a personalizada. Só que a galera só gosta de entrar naquele modo em equipe. Aquele modo que cai qualquer tipo de corrida e tem corrida de passeio livre. Já eu prefiro esse tipo de modo aqui que você pode organizar com os amigos. Esse aqui já é o modo online quando você pesquisa personalizado, tá? Por exemplo, eu coloquei corrida de estrada, classe S1, sem corrida de passeio livre. O pessoal, eu piro, velho. O pessoal não sabe fazer isso, cara. A galera prefere entrar naquelas corridas onde tem corrida de passeio livre. Porque eu acredito que nessa categoria aqui, eles removeram a corrida de passeio livre, quando é corrida no asfalto. Porém, cai muita corrida de rally naquele outro modo lá, e corrida de cross, que eu acho um pouco chato, né? Comentem se você gosta ou não. E se você é novo no Forza Horizon 4, tá? Tem uma lista de dicas do Forza Horizon 4 na descrição, te ensinando como que você faz pra baixar a tunagem. Lembrando que minha gamertag agora é FRFMUCA, tá? Se você for baixar alguma tunagem minha, veja que minha gamertag mudou. FRFMUCA. Se você quer aprender a fazer curvas, se você quer aprender a fazer tunagem, ou só baixar a tunagem mesmo pra você não passar raiva, principalmente nas estações de inverno e de primavera, né? Onde no inverno tem bastante neve, tá? E você tem que andar com um carro tipo esse aqui, um Ford Mustang. Você tem que saber o carro certo pra determinada temporada, estação do ano. Ou quando cai chuva na primavera, tem que ter o carro certo também. Principalmente se você for fazer corridas online. Tem muitas dicas aí na descrição que vai te ajudar a não passar um perrengue aqui no Forza Horizon 4. Eu lembro que muita gente reclamou que esse jogo aqui na temporada de inverno é muito chato. Aí depois que o pessoal foi pro Horizon 5 lá, que não tem neve nenhuma, a galera começou a reclamar. Principalmente a galera que descobriu que tem carros certos pra determinada estação do ano, né? Eu sempre me foge disso. Por exemplo, esse carrinho aqui, ele é bom na chuva. Ele anda bem no seco. E esse carro aqui é apelão na neve, tá? Já é um indicador aí pra você. Tem a Lamborghini Diablo GTR também na classe S2, que é boa na neve. A McLaren Senna, que ela anda pra caramba. Mano, esse aqui é o jogo de corrida do Forza, da série Forza, que tem o maior número de carros que você considera top pra corrida online, velho. Esse jogo aqui é muito, muito bom. Vamos sinalizar essa corrida aqui com mais um carro apelão, Honda NSX, né? Esse carro aqui é apelão até no Forza Horizon 5. Um carro muito, muito bom, tá? Lembrando que tem a lista de top carros aí pra você, tá? Que tá começando o jogo, que quer aproveitar o game aí já com os carros bons, tá? Então aproveita e dá uma olhada na descrição. E já se inscreva no canal pra você não perder as dicas dos outros Forzas também. Inclusive o Forza Horizon 4 tem mais dicas do que o Forza Horizon 5. Minha meta é bater as dicas do Forza Horizon 4 no Forza Horizon 5 até o final desse ano, tá? Então não perca nada, mano. Sobre o modo online, cara, eu só passei raiva na hora de chamar a galera pro comboio, colocar todo mundo no comboio e o comboio carregar. Depois que você termina uma corrida, tem que esperar cerca de 3 minutos, 4 minutos pra galera carregar pra você conseguir puxar uma corrida. Se você for entrar em uma por uma das corridas do modo online, como se você fosse fazer aquele modo campanha em comboio. Agora, nesse modo onde eu chamo 6 pessoas pro meu comboio e entro no modo online e depois eu chamo o restante, eu não tive problemas naquele load infinito. Um problema que chegou pra gente aí depois da DLC da Hot Wheels, que eu não peguei essa DLC e nem vou mais poder pegar porque ela não tem como mais comprar, nem se eu comprar a versão mais top do jogo. Depois que chegou essa DLC, o jogo teve um monte de problemas no modo online e a gente, não é que a gente não tava com raiva e enjoado do Horizon 4 não, tá? Ele tinha muito gás ainda. Inclusive o Horizon 4, ele tem muito gás pela frente. O problema é que depois dessa atualização, o load do modo online ficou muito, muito chato, muito demorado. Eu não tive esse problema aqui, tá? Eu fiz 4 horas de live de Forza Horizon 4 ontem e antes de ontem a gente jogou também. Se você quiser participar das nossas corridas, é só você se inscrever no canal aí. A partir das 8 horas da noite, todos os dias, de segunda a segunda, a gente faz corridas online com seguidores, tanto no Forza Horizon quanto no Forza Motorsport também, tá? Então vem participar da nossa comunidade, independente do seu nível, tá? Se você é nível alto, nível baixo, vem correr com a gente aqui pra gente compartilhar aí e ir evoluindo a nossa comunidade, né? A nossa ideia é essa aí. Então é isso, mano. Testei o modo online e depois a gente vai fazer o evento sazonal do Horizon 4, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.